Oi, eu sou o Vini, bem-vindos ao canal Punho do Dragão. Em jogos de luta, algumas palavras e termos técnicos são jogados ao vento como se não tivessem muita importância. Alguns jogadores estão constantemente reclamando que seus personagens são muito fracos, alguns jogadores estão constantemente dizendo que seus personagens não são tão fortes como falam, e alguns jogadores estão simplesmente cansados de tudo isso. Os debates sobre os low tiers, top tiers e tudo mais que pertence ao tópico das cheerlists simplesmente parece não ter fim. Mas afinal, o que são cheerlists? O que são low tiers, top tiers, personagens quebrados ou personagens fracos demais? Cheerlists realmente importam? Ou no final das contas um bom jogador é capaz de superar qualquer obstáculo, inclusive as tiers? Alex Bayer! Em comparação a jogos de luta mais antigos, jogos de luta modernos são geralmente muito mais equilibrados, e a raiz de toda a tierlist é exatamente como um jogo é equilibrado, ou como se costuma dizer, balanceado. Tecnicamente, o jogo perfeitamente balanceado já existe, e se chama Street Fighter 1. Mas o motivo desse jogo ser perfeitamente balanceado é também o motivo pelo qual ninguém o joga. Em Street Fighter 1 você pode apenas jogar como um único personagem, na verdade dois, mas eles são exatamente iguais. Apesar das cores de roupa e cabelos diferentes, todas as habilidades de Ryu e Ken são idênticas, e é por isso que o jogo é perfeitamente balanceado. Perfeitamente balanceado, perfeitamente entediante. Quando Street Fighter 2 foi lançado, um dos aspectos mais revolucionários sobre o jogo era exatamente a habilidade de poder usar oito personagens diferentes, com visuais, histórias e técnicas completamente distintas. Bom, com exceção de Ryu e Ken, que continuavam idênticos. Oito personagens podem não parecer grande coisa comparado aos elencos gigantes de jogos atuais, mas em 1991 isso causou uma enorme euforia e foi o suficiente para redefinir e viralizar o gênero dos jogos de luta. No entanto, com grande variedade de poderes vem grandes responsabilidades, e a consequência disso foi que alguns personagens eram mais fortes, enquanto outros inevitavelmente eram mais fracos. É nessa distinção que nasce uma tier list. Basicamente, uma tier list nada mais é do que uma divisão de classes de personagens, itens etc. em um jogo. Em jogos de luta como Tekken ou Guilty Gear, ela distingue os personagens com maior chance de vencer. Em jogos de tiro como CSGO, ela distingue quais são as melhores armas para utilizar. Tier lists são geralmente divididas em três categorias. Top tier, mid tier e low tier. Top tier são os personagens classe alta, normalmente os melhores do jogo, considerados assim por possuírem um bom conjunto de ferramentas e respostas para praticamente todo tipo de situação. Mid tier são os personagens classe média, geralmente fortes em certos aspectos, mas com fraquezas evidentes que podem ser exploradas. Eles terão vantagem em alguns confrontos e desvantagem em outros. Por fim, os low tiers, ou classe baixa, são os personagens mais fracos de um jogo. Mesmo quando eles possuem algo forte sobre eles, no contexto do jogo suas forças são ofuscadas por suas fraquezas, e consequentemente os low tiers saem em desvantagem contra a maioria de seus oponentes. Mas nem todo top tier é igualmente forte e nem todo low tier é igualmente fraco, por isso muitos jogadores acabam dividindo suas tier lists em subcategorias. As subcategorias cumprem o papel de elencar os personagens da forma mais precisa possível. Por exemplo, dividindo os personagens fortes pela classe A e S, A pode representar personagens relativamente potentes e S pode representar personagens extremamente poderosos ou quase mesmo quebrados. Em jogos de luta mais antigos, personagens quebrados costumavam ser comuns nos papéis dos chefões, como Giz Howard em Fatal Fury, o Gal Bernstein em King of Fighters, Giyue em Street Fighter, Shao Kahn em Mortal Kombat, Idol em Killer Stinked. Acho que você entendeu. Mesmo quando esses personagens eram selecionáveis, eles eram banidos de torneios, pois uma vez que esses personagens estivessem na tela, nenhum rival poderia fazer nada para derrotá-lo, como era o caso de Akuma em Super Street Fighter 2 Turbo. Felizmente, jogos de luta mais modernos são geralmente mais equilibrados e possuem uma grande variedade de personagens considerados viáveis ou capazes de vencer um torneio, e mesmo os personagens mais fracos eventualmente conseguem sua chance de brilhar. Isso não quer dizer que os personagens quebrados ainda não apareçam vez ou outra. Na Evo Japão 2020, o Top 8 de Tekken 7 foi composto de 7 jogadores de Leroy Smith e por um solitário jogador de Julia Chang. Leroy era tão absurdamente forte em seu lançamento que após sua vitória na Evo Japão, esse foi o conselho do campeão taiwanês Buk. Sim, apenas escolhe Leroy. Por outro lado, em 2018, Rank 2 venceu o circuito Tekken World Tour de Tekken 7 com Panda, considerado um dos piores personagens do jogo. Mas como isso aconteceu? Se as cheerlists fossem tão decisivas, como Rank 2 poderia ter vencido o maior torneio de Tekken com um dos piores personagens de Tekken 7? Como Bong-chan poderia vencer torneios com um dos piores personagens de Street Fighter 5? E como Infiltration poderia ter vencido sua luta contra P.R. Balrog com um dos piores personagens de Street Fighter 4, Hakan? Além do fato de que a habilidade de um jogador é obviamente um fator decisivo em quem vence um confronto, a verdade é que uma cheerlist quase nunca conta toda a história. Mais importante do que a classe de um personagem são os confrontos diretos de um personagem, ou match-ups. Na verdade, são esses confrontos que determinam a cheer ou classe de um personagem. Por exemplo, em Street Fighter 5, mesmo um personagem considerado fraco, como Ryu, pode lutar de igual para igual contra personagens considerados muito fortes, como Karin e Akuma. Confrontos diretos não são determinados por cheerlists, mas pela maneira que o kit de ferramentas de um personagem pode combater o kit de seu oponente. A posição de um personagem na cheerlist é uma consequência do saldo desses confrontos diretos. Personagens como Akuma e Karin perdem poucos confrontos diretos, e consequentemente ocupam uma posição elevada nas cheerlists de Street Fighter 5. Ryu, por outro lado, sofre muitos confrontos diretos, e consequentemente ocupa o fundo da cheerlist. Novamente, isso não significa que Ryu não vença o loot de igual para igual em diversos confrontos diretos, mas esse exemplo serve para ilustrar que perder em certo confronto direto não pode ser simplesmente explicado porque tal personagem é low cheer. Mais importante que isso é saber quem tem vantagem no confronto direto, se a vantagem é significativa ou se o confronto é equilibrado. Hakann sempre foi considerado um dos piores personagens de Street Fighter 4, mas no confronto direto contra Balrog, era conhecido que Hakann possuiu uma vantagem considerável. Assim, apesar de Infiltration ter de fato vencido utilizando um personagem low cheer, a cheerlist por si só não afetava em nada sua vitória, já que o confronto direto beneficiava seu personagem. Um dos piores confrontos diretos, ou uma das piores matchups na história de Street Fighter, é o clássico embate entre Zangief e Dawson. Zangief é um personagem que precisa se aproximar, e Dawson é um personagem feito para manter o oponente longe. Isso não torna nenhum desses dois personagens necessariamente top tier, mid tier ou low tier. Significa apenas que o jogador de Dawson tem um kit de ferramentas feito sob medida para anular o kit de ferramentas de Zangief, uma consequência inevitável de seus arquétipos. Zangief não pode se aproximar facilmente de Dawson porque Dawson possui todas as ferramentas para mantê-lo longe. Se Zangief não pode se aproximar, ele não pode vencer, já que seus golpes mais efetivos só funcionam a queima-roupa. A essa altura você pode se perguntar, então a ênfase em confrontos diretos por acaso anula a validade de uma tier list? E minha resposta é, definitivamente não. Matchups e tier lists coexistem e se complementam. No entanto, há outro detalhe fundamental sobre esse tema. Tier lists levam em consideração os jogadores do mais alto nível de um jogo. Nós sabemos que jogos são feitos com jogadores casuais e competitivos em mente, e que não apenas os desenvolvedores querem fazer um jogo equilibrado, mas também um jogo que seja divertido para diferentes níveis de jogadores. Mas quando o assunto são tier lists, geralmente se pensa no mais alto nível competitivo. E a razão é simples, apenas os melhores jogadores usarão as melhores ferramentas com a máxima eficiência possível. Imagine um experiente piloto de corrida com um carro menos potente contra um motorista sem nenhuma experiência com o carro mais potente do mundo em uma pista complexa, cheia de curvas perigosas. Você precisa escolher quem dará 10 voltas no circuito e chegará em primeiro. Você apostaria no motorista sem experiência com o melhor carro ou no piloto profissional com o carro pior? Em jogos de luta, classes de personagens por si só são incapazes de contar toda a história porque sempre haverá o fator humano envolvido. E se o jogador por trás do personagem não é capaz de explorar o completo potencial do personagem, então ele não é uma medida adequada da capacidade do personagem vencer. Em outras palavras, se você não é bom o suficiente com seu personagem para vencer seus oponentes, isso não significa que o problema seja necessariamente seu personagem. Quando o assunto são tier lists, realmente os jogadores estão levando em conta apenas os melhores do mundo em um contexto de competição elevada. E essa não é a realidade da maioria de nós, jogadores casuais. Em jogos antigos, os top tiers também eram realmente assustadores nas mãos dos melhores jogadores. E mesmo lá atrás havia jogadores tão bons que eram capazes de extrair resultados absurdos de personagens pouco utilizados, como era o caso do jogador Kuroda em Street Fighter 3. Kuroda era notório por vencer torneios com qualquer personagem do jogo, mesmo em um jogo dominado por top tiers, no país mais competitivo do mundo, o Japão. A dedicação de Kuroda em um jogo mal balanceado era capaz de eventualmente superar os melhores jogadores com os melhores personagens. E é claro que, em geral, as Chun-Lis, Kenz e Yunus continuavam levando a melhor na maioria das vezes. Mas esse exemplo não deixa de mostrar que o fator humano por si pode superar uma tier list e recompensar o melhor jogador. Fora do mundo competitivo, as coisas são ainda mais simples. Obviamente, alguns personagens ainda serão mais fortes que outros. Mas entre jogadores casuais raramente se explora 100% do potencial de um personagem qualquer. E, consequentemente, nossas chances de superar nossos oponentes são significativamente aumentadas. Isso é apenas lógico. Jogadores profissionais se dedicam exclusivamente ao jogo e estão pensando constantemente nas melhores estratégias e nas mais variadas situações. Enquanto jogadores casuais têm outras preocupações e apenas algumas horas para jogar. Superar um jogador casual não exige necessariamente a habilidade de um competidor. Via de regra, se você é um jogador casual tier lists irão afetar muito pouco o resultado de suas partidas. E você poderá vencer muitos oponentes mesmo com o pior personagem do jogo que você joga. Isso não quer dizer que tier lists não importam. Mas talvez elas não importem tanto pra você. Se você não quer correr o risco de jogar com um personagem fraco as tier lists ainda podem ser uma opção para você não acabar se frustrando com algo e se pegar pensando que aquilo poderia ser evitado com um personagem diferente. No entanto, lembre-se que utilizar um personagem mais forte não te garantirá a vitória e que nem sempre o estilo de um personagem muito forte encaixará com o seu estilo de jogo. Top tiers, mid tiers e low tiers são as classes que jogadores do mais alto nível usam para definir a colocação geral de certos personagens em comparação aos demais de um determinado jogo. Mas nenhum desses termos é uma garantia de vitória ou derrota pra ninguém. Pessoalmente, eu considero escolher um personagem que gosta o melhor critério para me divertir. Mas outros jogadores podem pensar diferente. E não há nada de errado em escolher um top tier nem nada de especial em escolher um low tier. Nós podemos desprezar a vitória de nosso oponente porque ele usa um personagem muito forte ou podemos achar que somos superiores porque escolhemos um personagem fraco. Mas no final das contas, não seria muito melhor esquecermos das tiers e lembrar por um instante que ainda há uma pessoa por trás dos controles? Competitivamente, torneios tendem a ver um número muito maior de top tiers enquanto os low tiers aparecem raramente e vencem com uma frequência ainda menor. Mas mesmo entre os competidores, escolher o personagem mais forte não é a regra. Alguns escolhem seu personagem apenas com a vitória em mente. Alguns escolhem seu personagem porque se identificam com ele ou querem representá-lo. Alguns querem apenas se divertir. Jogos de luta não se resumem a torneios. Eles são um rico universo em que os torneios são apenas uma das partes. Você ainda pode encontrar amigos e fazer rivais, jogar por diversão ou para se superar. E talvez não seja justo deixar que as tierlists roubem isso de você. Se você escolher um personagem forte, não se envergonhe disso. Se você escolher um personagem fraco, não se envergonhe disso. Suas vitórias não serão consequência de uma informação na internet ou em um pedaço de papel. Com maior frequência, elas serão consequência da sua dedicação. Trabalhe duro como os melhores jogadores e talvez um dia você se encontre entre eles. Mas se você não se dedicar o bastante, apelar às tão polêmicas tierlists parecerá apenas uma desculpa. No fim das contas, a única coisa que talvez não devemos esquecer é que nós jogamos para nos divertir, por mais que a eventual raiva e frustração também faça parte disso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. E me conta nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Eu também estou ao vivo toda terça, quarta e domingo na Twitch. Se você ainda não me segue lá, o link está na descrição. Um grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho